E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K12 Prunks. Estou aqui com esse belíssimo celular e ele tem uma diferença aqui muito interessante para chamar o Google. Então, quando você vai chamar o assistente da Google para algumas rotinas do seu celular, neste aqui é diferente, porque ele traz um botão aqui do lado. Esse botão ele chama a assistente. E olha que interessante, vou clicar em cima dele. Cliquei em cima dele, ele já vai aparecer ali. Olá, seu assistente, como posso te ajudar? Olha lá, está reconhecendo o que eu falei. Essa é a minha fala, como posso ajudar? Beleza? Vou clicar nele e vou pedir algumas coisas. Olha lá. Previsão do tempo. No momento, em Francisco Morato, faz 18 graus e céu parcialmente nublado. Olha aqui, interessante. Posso sair dessa parte, posso clicar novamente. Então é muito rápido, muito interessante isso. Cliquei. Notícias de celular. Aqui estão as últimas notícias. Muito rápido. Funciona muito bem. Então você não precisa ficar ali, ok Google, ok Google, chamando. Você clicou nele, já pergunta o que você quer e rapidamente ele vai fazer. Ele faz aqui de uma forma muito interessante. Cliquei. Me conte uma piada. Aqui vai uma piada. O engenheiro olhou para o espelho. O que aconteceu? O engenheiro se viu. Beleza? Então era esse o assunto que eu queria mostrar para vocês. Um recurso interessante que tem aí no seu LG K12 Plus, que talvez você não conheça. É aqui um botão rápido para o assistente da Google. Basta um clique e perguntar o que você quer, que você tem vários comandos aqui no seu celular. Já mostrei aqui no canal que você consegue configurar um alarme, mandar uma mensagem no WhatsApp, ler conteúdos, pesquisar na internet de forma rápida, utilizando o assistente da Google. E com a LG, ela ganhou um ponto positivo aqui, ao meu ver, com esse botão rápido aqui do assistente. Por isso que eu queria trazer aqui para vocês, aqui no canal. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!